oi galera tudo bem aí com vocês aqui é de ferreira do unitube galera as pessoas que são intolerantes ao glúten não pode comer alimentos que contém trigo e aqui tem uma lista com alguns alimentos sem glúten para pessoas que têm doença celíaca mas antes se inscreva para ajudar no crescimento do canal clique no joinha se você gostou ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades agora sim confiram aí alguns alimentos sem glúten para pessoas que têm doença celíaca a doença celíaca é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten proteína encontrada em cereais como trigo o centeio a cevada e o malte de origem genética pode causar diarreia anemia perda de peso osteoporose câncer e até déficit de crescimento em crianças por ser uma proteína de difícil digestão encontrado em alguns alimentos várias pessoas têm alergia ao glúten sendo necessário eliminar o componente da sua alimentação encontrado principalmente em pães macarrões bolos e bolachas o glúten responsável por deixar a massa mais elástica e também resistente para as pessoas que têm tolerância ao glúten é muito importante ler as informações nas embalagens de todos os produtos consumidos esses alimentos não contém glúten e podem ser consumidos tranquilamente por quem possui a doença celíaca o polvilho vem da mandioca tem dois tipos de polvilho o doce e o azedo e ambos são perfeitos para muitas receitas a soja é uma grande fonte de proteínas e livre de glúten o arroz principal alimento na mesa dos brasileiros o arroz não tem glúten a farinha de arroz é uma ótima substituta para a farinha de trigo nas horas de fazer bolos pães e massas mel é uma ótima opção para pessoas celíacas pois pode melhorar a capacidade digestiva castanhas nenhuma castanha ou amendoim contém glúten uma porção diária desses alimentos ajuda a manter a saúde do seu coração combate o envelhecimento precoce e ajuda a matar a fome carne todas as carnes não processadas são livres de glúten o feijão é um ótimo complemento para o arroz e por sorte também é um ingrediente sem glúten frutas de qualquer maneira elas são essenciais para uma dieta balanceada contudo se você pretende cortar o glúten do seu dia a dia as frutas se tornam ainda mais importantes o fubá é uma farinha fina que vem do milho ela é muito usada para fazer bolos e pode ser uma boa saída para uma dieta gluten free mandioca essa é uma ótima opção para substituir o pão que é um alimento rico em glúten o milho rico em vitaminas a b e e antioxidantes e minerais é um outro ingrediente livre de glúten consequentemente alimentos derivados dele em sua maioria também são tais como pipoca pamonha canjica e o fubá o ovo também é um ingrediente sem glúten quinoa é um alimento que possui um alto valor biológico isso significa que ela tem todos os aminoácidos que são indispensáveis para o nosso organismo também é fonte de cálcio ferro e ômega 3 a quinoa não contém glúten os vegetais também são uma parte relevante da nossa alimentação e livres de glúten a batata além de ser livre de glúten substitui vários ingredientes que tem essa proteína deixe seu joinha se você gostou dessas informações participe obrigada pela sua companhia fiquem com deus e até a próxima tchau 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 tchau